Imposto é roubo? Spoiler, sim! Autor, Mário, o Demolidor. Considerações iniciais. No dia 7 do 8, o Movimento Brasil Livre, entre parênteses MBL, publicou um vídeo que se propõe a provar que imposto não é roubo. O produto audiovisual teve a profundidade de 14 minutos, mas não provou o seu ponto, e isso será demonstrado neste texto. O presente artigo não só responderá o vídeo, como também terá a finalidade de ser um material destinado aos libertários e, principalmente, aos não libertários. Resposta ao Ato 1. A História do Imposto e a Visão Liberal. Com todo respeito, o presente ato é totalmente incorreto, descartável e irrelevante para o debate. Será demonstrado. Ainda, como o início do vídeo compromete todo o argumento, levando-o à famigerada guilhotina de Rumi, que, inclusive, o próprio autor advoga equivocadamente a seu favor. Veja, o vídeo se propõe a provar que imposto não é roubo, sendo assim, nada mais coerente do que demonstrar as razões lógicas que comprovam tal suposta verdade. Não é o que ocorre. O autor inicia falando da história, deixando o ato deslocado dos demais. Isso porque a história não trará respostas para a pergunta se imposto é roubo ou não. Conforme Mises, as ciências históricas não podem ensinar algo que seja aplicável a todas as ações humanas. Tais ciências podem tornar o estudioso mais sábio, mas não pode ser aplicável ao futuro. Isso porque o contexto e as variáveis que incidem serão diferentes, dada a imprevisibilidade, enquanto outros fatores são incertos e desconhecidos. Ainda que nada mude, saber quando não mudará é incerto. Além disso, toda a narrativa do historiográfico do vídeo sobre eventos passados não são verdades absolutas. O historiador busca, conforme Mises, atingir o retrato fiel do passado de determinado assunto, jamais exatamente como tudo ocorreu, pois é humanamente impossível, dado que juízos perfeitos são inalcançáveis. Portanto, todo esse ato, apesar de curioso ser encarado como um passatempo, nada acrescenta sobre o debate de imposto ser ou não roubo. O motivo é que o cerne da discussão pertence ao campo deontológico, não ao campo histórico. Ainda que pertencesse, não é possível se basear em suposições de como o evento ocorreu para justificar como as coisas devem ser. A razão disso é que a história crítica estuda eventos que foram ocasionados pela ação humana. E a ação humana é, como Mises bem pontuou, imprevisível. Exatamente no minuto 1 e 19 segundos do vídeo, onde o autor começa sua narrativa que o leva à guilhotina de Rumi. Ele diz que os fatos históricos não são motivos para vangloriar ou desprezar o imposto, sugerindo manhosamente que a história não influencia nisso. Todavia, o autor diz que os fatos históricos, entre parênteses, e as questões econômicas, fecha parênteses, devem ser compreendidos para entrar no debate se imposto é ou não roubo. Ora, o debate sobre imposto ser ou não ser roubo pertence ao campo ético, isto é, deontológico, ou ainda normativo. Fatos históricos e questões econômicas não comunicam nada sobre isso. Ou seja, não faz sentido dizer que o ato 1 do vídeo deva ser levado em consideração para o debate ético. Porém, como o vídeo foi construído em atos, então o primeiro ato serve de base para os demais. E é nesse sentido que a conclusão do produto audiovisual é impostos são legítimos, isto é, éticos ou justos. Veja, pelo que está dito no vídeo, o primeiro argumento, que já foi apontado o tempo exato onde ele foi proferido, defende que fatos históricos, entre parentes, e questões econômicas devem ser compreendidos antes de entrar no debate ético do imposto, que é concluído pelo autor como sendo justa a cobrança de taxações estatais. Se devem, então, segundo o vídeo, alguém jamais poderia entender se algo é certo ou errado sem compreender tais fatos históricos e econômicos, mas por que? Não é explicado isso, mas já foi demonstrado neste texto que eles não interessam e nem servem para justificar a existência ou não a existência do imposto. A utilidade não interessa para o debate deontológico. Só porque no passado foi de um jeito, algumas vezes ou sempre foi de certa maneira, não segue que sempre deva ser desse jeito no futuro. Defender isso é certamente um non-sector. Hoppe destacou-se, abre citação, O empirismo se caracteriza pelo fato de aceitar duas proposições básicas intimamente relacionadas. A primeira e principal é o conhecimento relativo à realidade, que é chamado de conhecimento empírico, deve ser confirmado ou pelo menos deve poder ser mostrado como falso, pela observação dos resultados de experiências. A experiência empírica só pode levar ao conhecimento casual, entre parênteses, na qualidade de contrário ao conhecimento necessário, fecha parênteses, porque ela é invariavelmente de um tipo que, em princípio, poderia ter sido diferente do que realmente foi. Isto significa que ninguém pode saber, antes da experiência, se as consequências de algum evento real serão de um jeito ou de outro, entre parênteses. Isto é, antes de realmente ter realizado alguma experiência empírica. Fecha parênteses. Reticência. De acordo com o empirismo, explicar casualmente ou predizer um fenômeno real é formular uma declaração do tipo se A, então B. Ou caso as variáveis permitam uma medição quantitativa, se tem um aumento, entre parênteses, diminuição em A, então tem um aumento, entre parênteses, em B. Enquanto uma declaração que diz respeito à realidade, entre parênteses, com A e B sendo fenômenos reais, fecha parênteses, sua validade jamais pode ser estabelecida com certeza, isto é, somente através do exame da proposição ou de qualquer outra proposição, a partir da qual a proposição em questão poderia ser logicamente deduzida. A declaração, portanto, sempre será e sempre permanecerá hipotética, com sua veracidade dependendo da observação do resultado de experiências futuras que não podem ser conhecidos antecipadamente. Se a experiência confirmasse uma explicação casual hipotética, isto não provaria que a hipótese estava certa. Se alguém observar uma ocorrência em que B de fato é o resultado de A, conforme previsto, nada é verificado. A e B são termos gerais e abstratos, ou na terminologia filosófica, universais, que se referem a eventos e processos que podem ocorrer, entre parênteses, ao menos teoricamente, fecha parênteses, indefinidamente. Experiências posteriores ainda poderiam refutá-lo. Fecha citação. Neste caso, mais especificamente, há uma imposição sutil do autor na necessidade de falar da história e economia, entre parênteses, factual para o debate ético, entre parênteses, normativo, o que acaba configurando a incidência da guilhotina de Rumi, porque descamba na conclusão de que imposto, entre parênteses, norma, é correto. Isto posto, Hoppe segue a mesma linha misessiana acerca do valor epistêmico da história. Tal ciência apenas estuda as ações, humanas dentro de um contexto, e como isso gerou resultados específicos, não podendo ser usado como fundamento para afirmar como as coisas serão ou devem ser. Depois, são citados inúmeros autores como John Locke, Adam Smith, Friedrich Reich, em defesa dos impostos. Pois bem, apenas citar autores não é suficiente para justificar a eticidade de uma conduta. Na verdade, a mera citação de qualquer autor, seja qual for o âmbito de pesquisa acadêmica ou não, é insuficiente para fundamentar um argumento. O que tais pensadores citados dizem, acrescenta absolutamente nada. O autor do vídeo, ainda enfatiza uma frase de veras famosa, e que, inclusive, repercute bastante no curso do direito. Citação, Neste mundo, nada pode ser dito como inevitável, a não ser a morte e os impostos. Fecha a citação. Obviamente, essa frase carece de coerência. A primeira incoerência é a falsa analogia, pois a existência e a cobrança de impostos é contingente. Não interessa se a morte seja, se for pior ainda, pois a frase não comunica absolutamente nada sobre universalidade. A segunda incoerência da frase gira em torno de concluir universalizações a partir de casos particulares, entre parênteses, indução. Não há problema em fazer isso se for um método de investigação do conhecimento, mas não é sábio aplicá-lo de maneira displicente, sem averiguar a força das induções, afirmando categoricamente algo que na realidade não é. Resposta ao ato 2. Imposto não é roubo por definição. É importante destacar que o argumento libertário para justificar uma ética não pode ser estudado de maneira recortada. O imposto é roubo ou não por definição? Sem dúvidas, isso versa sobre se é um sintético a posteriori, um sintético a priori, ou um analítico. No entanto, o ouvinte pode ficar calmo, pois este artigo não irá se aprofundar em questões epistemológicas profundas. O que interessa é se imposto é roubo ou não por definição. Não influi no campo deontológico, no caso da ética libertária. Estar ou não estar implícito na definição não refuta o argumento libertário, pois este, ainda assim, demonstra racionalmente que é roubo. Sobre a justificativa da ética, o leitor pode ouvir mais neste artigo aqui de autoria de Vinícius Sheffield. Link na descrição e um card na tela. Para saber se certa conduta é errada ou correta, isto é, se é um crime ou um ato lícito, precisa-se ter um norte ético baseado em princípios sólidos para justificar o que é crime ou não. O norte é o direito de propriedade, pois não é possível negá-lo no curso de uma argumentação. Esta, por sua vez, uma ação constituída na troca de proposições entre pelo menos dois indivíduos, em que os envolvidos reconhecem mutuamente uma série de pressupostos para o discurso. Há exemplo da abertura para ser convencido só pela força dessa atividade. O teor das discussões éticas, ainda que sejam postulado e proferido solitariamente, sempre é voltado aos indivíduos, isto é, uma comunidade comunicativa, como Habermans já pontuava para serem resolvidos. O direito de propriedade está implícito na argumentação, pois os participantes o reconhecem mutuamente. É uma atividade livre de conflitos justamente porque os recursos escassos dos intelectores não estão sendo disputados simultaneamente para fins excludentes. Assim, a norma que a rege só pode ser a libertária. O autor do vídeo define roubo e imposto do seu jeito e não há problemas nisso. O ponto é, interessa apenas saber se é um crime ou não. Aplicando o direito de propriedade como norte ético, fica mais fácil em detectar o problema, pois, após a análise dos fatos, é possível identificar quem iniciou o uso da força e se ele foi justo ou não. Se determinado uso de força é um assassinato, um roubo, uma extorsão, uma fraude, um estupro e etc., não importa para esta discussão em específico. O que importa é se há um crime, isto é, uma violação de propriedade. Agora, a forma como esse crime é praticado é contingente, pois é a partir dele que pode surgir, entre parênteses tendência, meios de organização para classificar e catalogar os tipos de agressões. Nem toda força é injusta, conforme Kinsella. A força injusta seria aquela que o agressor engajou para seu início sem justificativa, de modo que ele não conseguiria negar que Outrem use a força contra ele, pois ao negar, ficaria estopped, isto é, seria contraditório seu discurso com o ato ilícito praticado anteriormente. Consequentemente, ele ficaria desalinhado em relação à ética libertária. É usando a ética argumentativa roupiana e a teoria da punição quinceliana que é possível justificar quais ações são legítimas ou não. Isso inclui, claro, as excludentes de ilicitude, a exemplo da prática da legítima defesa quando se mata um malfeitor que está procedendo com uma ação assaltante. Tudo isso é justificado apenas pelo meio racional, sendo totalmente dispensável que um crime e uma excludente de ilicitude estejam no código penal ou escritos em um papel. Aliás, é dito no vídeo que o código penal cita apenas questões relevantes para o direito. Então, questiona-se ao júris consultor do vídeo é relevante o crime de abandono de função ou de desobediência ou mesmo de desacata a autoridade? Afinal, está no diploma penal. Outro argumento apontado é que o consentimento não comunica se algo é crime ou não. Em seguida, é esplanado um exemplo. Loki rouba o carro de Baldur, enquanto Roder rende Loki que, por sua vez, recusa-se a entregar o carro. Ora, é óbvio que o libertarianismo nunca defendeu, não defende e jamais defenderá isso. Se o criminoso não consente em devolver um item que ele roubou, ele está stopped em negar o consentimento de devolver simplesmente porque ele iniciou a força primeiro, entre parênteses, ilegítima, não podendo negar que usem a força justa contra ele. Já o caso do imposto é totalmente diferente. Baldur produziu e criou um patrimônio enquanto Loki surge e rouba os bens de Baldur, alegando que tem o direito porque está na lei, entre parênteses, de autoria do Loki ou por qualquer outro motivo arbitrário. Lisando Spooner, uma grande inspiração aos verdadeiros liberais libertários, já dissertou sobre isso. Abre citação. Não há meio termo possível nesse assunto. Ou taxação sem consentimento é roubo ou não é. Se não é, então qualquer número de pessoas que assim escolherem podem a qualquer momento se associarem, se intitularem um governo e exercer autoridade absoluta sobre todos aqueles que são mais fracos que eles, roubá-los à vontade e matá-los caso resistem. Se, por outro lado, taxação sem consentimento é roubo, disso necessariamente segue que toda pessoa que não consentiu em ser taxada possui o mesmo direito natural de defender sua propriedade contra um coletor de impostos do que ele possui de defendê-la contra um andarilho. Fecha a citação. É óbvio que Spooner não está isolando o consentimento do direito de propriedade. Se fosse assim, então bandidos poderia simplesmente negar a punição e estaria tudo certo. Ele atrela o consentimento do legítimo proprietário, pois ele pode justificar seu consentimento sem se contradizer. Seria interessante apontar todas as páginas que o Lisander Spooner escreve sobre imposto ser ou não roubo, mas fica a sugestão da leitura dessa parte no seu livro citado acima. Se há uma crítica a ser feita ao argumento libertário, o crítico deve estudar todo o seu contexto integral. Críticas recortadas entre parentes parciais não acrescentam conteúdo dentro da academia e nem fora dela. Resposta ao ato 3 O argumento contra a autopropriedade O argumento a favor da propriedade já foi mencionado no tópico anterior, então ele não será repetido. No entanto, é impressionante como o júri-espírito do vídeo explicou errado o argumento libertário a favor da autopropriedade. Citando o vídeo Você é dono de si mesmo e ao tentar negar isso você estaria usando o próprio corpo caindo em contradição. Fecha a citação Definitivamente o argumento não é esse. Nenhum libertário defende isso, muito menos Hans Hermann Hoppe, entre parênteses que o vídeo dá ênfase em seu rosto. Fecha parênteses A contradição não é porque se está usando o corpo para negar, é porque não dá para negar o direito libertário no curso de uma argumentação sem se contradizer, pelo motivo de existir antes o reconhecimento mútuo do direito libertário quando os intelectores dialogam. Por ser uma condição necessária da argumentação o reconhecimento do direito de propriedade, negá-lo leva o intelector à contradição prática, dado que o discurso contradiz um pressuposto necessário para proferir tal discurso dentro dessa atividade. No vídeo, também é defendido que não existe autopropriedade porque você é você mesmo. Mas pergunta-se como os indivíduos agem, os meios são escassos ou não. O filósofo do vídeo não se aprofunda sobre isso. É a partir da escassez que conflitos surgem, pois ninguém pode usar o mesmo recurso escasso simultaneamente para fins excludentes. Além disso, se você é você, entre parênteses corpo, ou se você é ocupado por uma alma, são questões infalciáveis. Falar qualquer coisa sobre isso é o mesmo que imaginar como é o paraíso cristão e como são os anjos. Além do mais, a ética libertária não depende de nada disso para ser desenvolvida. Propriedade para o libertarianismo é o direito de controle exclusivo sobre o meio, entre parênteses, recurso escasso. Os liberais precisam entender isso antes de se proporem a refutar uma teoria jurídica. Precisam formular seus argumentos dentro das definições dos autores se não cometerão a falácia do espantalho. A visão cega sobre o libertarianismo leva o filósofo a acreditar que tal teoria jurídica acaba por defender a escravidão e é o que ele diz no vídeo. É importante lembrar que o libertarianismo não defende escravidão, muito menos pelo contrário, os direitos de propriedade protegem os indivíduos da escravidão dado que tal conduta é uma violação da ética. Quanto ao argumento da guilhotina de Rumi, a razão não está com o filósofo do vídeo, pois o ponto é, não se pode legar a lei de propriedade no curso de uma argumentação que é necessariamente intersubjetiva, assim como os conflitos que são objetos de regulação da lei. Não é derivada nenhuma norma, apenas é provada qual a única possivelmente correta porque é impossível refutá-la. De fato, cai na guilhotina de Rumi a afirmação de que só porque alguém usou um objeto, ele é de sua propriedade. Felizmente, o libertarianismo jamais defendeu isso. Tal argumento é um recorte isolado do todo, pois o indivíduo pode alugar um imóvel e possuí-lo, entre parênteses, usá-lo, sem ser o proprietário. O autor do vídeo também diz, pegar algo primeiro não significa que há direito de propriedade sobre o bem. Realmente, é plenamente possível que Hodor compre um balde de baldur, mas quem pegou o objeto primeiro seja Loki. Neste caso, Loki não se torna proprietário. Seu liberal clássico do vídeo quis negar o direito de apropriação originária loqueana, entre parênteses, o que é certamente muito estranho para um liberal, não ficou claro, pois este é um meio livre de conflitos para adquirir bens, assim como as trocas voluntárias. O apropriador consegue justificar que ninguém pode violar seu bem, porquanto quem tenta defender o oposto está caindo em contradição, uma vez que se está argumentando em favor de conflitos. Lembrando que a argumentação é livre de contendas, entre parênteses, e também a apropriação originária, fecha parênteses. Não há disputa entre o primeiro apropriador porque não existe outro sujeito para disputar. Resposta ao ato 4, a necessidade do Estado. Com todo o respeito, o presente ato é, assim como o primeiro, totalmente incorreto, descartável e irrelevante para o debate. Apenas é dito que o Estado legítimo é o liberal porque ele evita arbitrariedades. Por quê? Qual o fundamento dessa conclusão, a não ser os que foram desenvolvidos de maneira totalmente errada ao longo do vídeo? Não existe. Apenas existe o bom e velho porque sim com uma roupagem eufemista e com requintes de populismo ironicamente. Pois bem, está mais que claro que o jurista do vídeo entrou em defesas certamente arbitrárias. Não há justificativa alguma no material publicado nem mesmo sobre o Estado de Direito Mínimo. Também é dito que políticos são funcionários do povo. Para ser funcionário, pressupõe-se um contrato que, por sua vez, pressupõe-se voluntariedade. No caso, não existe isso. Portanto, será que algum indivíduo contratou algum político? Pergunta-se também a partir de qual valor o imposto é abusivo? Quem disse quando passa a ser abusivo? Quem diz quando passa a ser abusivo? Quantas pessoas precisam dizer quanto o imposto deve ser cobrado quando o Estado deixa de ser mínimo? Esses questionamentos eram para serem feitos e respondidos neste ato. Em suma, espera-se que os argumentos proferidos no vídeo do MBL tenham sido respondidos e espera que este artigo tenha como finalidade servir de material para a comunidade libertária. Está mais que claro que não há resposta verdadeira alguma no liberalismo, apenas arbitrariedades e conveniências pessoais para legitimar o modelo de sociedade fadada ao fracasso, não só de utilidade, como também ético. Nota Boma O autor do presente texto convida todos os liberais que amam o utilitarismo a se tornarem ao menos anarquistas, pois se a utilidade é o mais importante, qual a utilidade do Estado nos setores que atua se não há cálculo econômico? Qual a utilidade de defender a existência de um monopólio e de cartéis? Qual a utilidade de defender o Estado que é um monopólio? Fim da leitura, espero que tenha sido produtivo para você, eu recomendo fortemente você ir no link desse artigo e ver as referências que o Mario ele usou hiperlink, então você tem que ler a frase e clicar no link daí não dava para eu falar onde estava a nota e tudo mais, então vai lá dar uma conferida. Agora, não se esquece de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e, se possível, apoie o canal, isso é muito importante, a sua ajuda é muito importante. Abraço, tchau.